A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Hoje no A PTV eu recebo uma das mais belas vozes da música brasileira, a cantora e compositora Débora Blando, que vai cantar os grandes sucessos, falar da carreira e dos projetos, aliás uma carreira belíssima, né Débora? Nossa, 35 anos de carreira, 16 temas de novela na Globo, filme da Disney, enfim. Muita novidade, muita coisa boa, né? Tô feliz que você tá aqui, viu? Que linda, também. E fique aqui com a gente, sabe por quê? Ainda hoje tem receita de família. A Lili Aguiar vai ensinar um pão de mel bem gostoso e fácil de fazer, né Lili? Bem-vinda. Obrigada. E o melhor, né, que você tava falando? Isso, é uma receita fácil, material super acessível, fácil de encontrar e é uma receita, assim, que mudou a minha vida e pode mudar a vida de muita gente. Pode fazer um dinheirinho extra. Um dinheirinho extra, isso aí. Bom, já viu que não dá pra perder, né? Está no ar o APTV. Ela nasceu em Santa Ágata de Militello, filha de pai italiano com mãe brasileira, veio morar no Brasil aos dois aninhos de idade. E olha, ela já tinha talento pra música, viu? Tanto que aos três anos, ela voltou pra Itália e ganhou um festival de música infantil. Como é que foi essa história? Na verdade, eu vim pro Brasil quando tinha cinco anos. Antes de vir pro Brasil, minha primeira língua foi italiana, né? A minha mãe só falava italiano. Apesar dela ter sido nascida no Brasil, filha de ucraniano, meu pai conheceu ela quando veio fazer um trabalho no Brasil, se apaixonou por ela, levou ela pra Cecília, nasceu eu e minha irmã. Mas antes mesmo da minha irmã nascer, eu já estava cantando. Enquanto eu aprendi a falar, já cantava. Aí me colocaram num festival de San Remo, versão de crianças, pra crianças, que chama Zequino Doro. E eu venci, eu fui uma das vencedoras do festival. Quantos anos? Três. Três anos. Três anos. E aí você veio pro Brasil com quantos anos depois? Cinco. Com cinco? Não, eu fiz cinco no Brasil, mas enfim. Sim, eu lembro quando eu cheguei aqui, a língua era estranha, eu lembro de tudo isso. E aos 12 anos, você já grava o primeiro álbum, intitulado Alegria da Gente, né? Como é que foi isso? Eu não sabe. Estava falando com o engraçado, né? Como é que é a vida? Cheio de ciclos. Eu sou o Brandalize Jr., a gente se reencontrou, foi semana passada que eu cheguei no Brasil, e a gente se reencontrou e lembrou da Giovanna, né? Porque, como eles queriam fazer um projeto italiano, com uma italiana, o meu nome Débora, blando é italiano, mas o Débora não era. Então, eles me colocaram o nome Giovanna, Giovanna, a italianinha, a alegria da gente. Foi o primeiro disco, uma gravação maravilhosa, com orquestra sinfônica de São Paulo. Bem profissional, né? Muito, grandes profissionais, Sido Bianchi, quem fazia arranjo de Roberto Carlos. Então, eu já comecei a minha carreira muito, assim, profissionada, né? Sim, profissionais maravilhosos, sempre tive essa sorte de trabalhar com os melhores. Por falar em padrinho, né? A padrinhada, você foi descoberta pelo cantor Oswaldo Montenegro, é isso? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Oswaldo Montenegro estava fazendo um recruiting, né? Ele estava fazendo uma seleção de talentos. Você tem conhecido, ele bateu na minha porta, eu não acreditei quando a dona da academia, que fazia dança lá, chegou com ele na minha porta, na minha casa. Aí, vamos fazer um teste, eu comecei a cantar, ficou louco, se arrepiou. Resumindo, ele me levou para a Sony Music Internacional, Epic Records. Conheci o Waltney Yechnikoff, Tommy Mottola, o pessoal, Mariah Carey, fui lançada na mesma época. Que bacana, foi um estrondo, né? Foi, foi, no mundo. Está muito gostoso conversar, você me contar tudo isso, mas eu acho que o pessoal de casa quer que você cante. Vamos começar a cantar? Vamos aos maiores sucessos? Vai ser agora, qual a gente vai cantar? Unicamente? Pode ser unicamente? Pode ser. Vamos lá? Vamos lá. Solta aí, DJ. DJ. Vem sentir a era das águas O velho tempo terminou Somos filhos da mãe natureza Entre do total amor Segue-se a história herdada de Atlântico, todo o começo é o caos Na raça humana, eterna, mutante Eu quero ouvir Raiou o sol Que haja luz no novo dia Que a vossa fé é a sombra que te guia Eu vou buscar no silêncio do teu mar Linda sereia Rodoia e irmão já Raiou o sol Olha o mar que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras brancas pra te dar Linda sereia Rodoia e irmão já Ah, 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 yeah Uh, do lê Yeah, yeah, yeah Uh, do lê Uh, do lê Uh, do lê Uh, do lê Yeah, yeah Uh, do lê Uh, do lê Rodoia e irmão já Gente, que coisa linda Que coisa linda Olha, eu vou ficar aqui Que eu fico aqui pelo seguinte Eu já quero emendar Que você dá uma palhinha pra gente Da Inocence This life can be such a lonely place I hear the laughter as I fall from grace I fall from grace Now I am branded with original sin World without end Who's gonna fight for innocence When we're always denying the proof Who's gonna fight for justice When we wash our hands of the truth Meu Deus Tá? Até já Mesmo eu trabalhando Com o meio ambiente Eu não fazia coleta seletiva em casa E aí a gente vindo pra cá E vendo O material que é Descartado de qualquer maneira Aí mudou essa visão A gente tem muita água em salto Se não fossem poluídos os rios Só o último que teria problema de água E o grande exemplo que a gente tem hoje É a volta dos peixes É um rio que hoje Tá bastando várias cidades Entendeu? Que tem vida no rio agora Essa parceria com a IP Proporcionou ao projeto A expansão Para os 17 estados da Mata Atlântica Para que a gente recupere os nossos rios As pessoas que entram no voluntariado Querem envolver outras pessoas São multiplicadores do projeto Ele me transformou E eu tenho outra visão Para a parte ambiental Faz muito bem pra gente Muito bom pra sociedade Muito bom pra natureza É muito bom pra todos Alô? E aí filho? Oi mãe Tá perdido né? É Um pouco Lava roupas eu compro hein mãe É só achar o que tem o X Acha o X Acha o X X Acha o X X, X, X X O X Achei Tixan IP Com enzimas ativas Tixan deixa suas roupas Mais limpas e perfumadas Roupa pra lavar Dá um X nela Ô mãe Que botão que aperta mesmo? Tixan IP Poderoso como você O APTV já está de volta E a gente continua com a Débora Blando Essa cantora que tem um astral Gente maravilhosa O que eu já ri com essa mulher aqui Tem uma risada deliciosa A gente está indo muito aqui Muito legal Muito O seu astral é muito bom Parabéns Obrigada Você também Tem luz é assim mesmo né Olha Sai uma palhinha da maçã Porque eu acredito que ela O pessoal faz também Faz parte da história de muita gente Ela é bonita porque é Paulo Coelho Que escreveu né Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana Um amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Delícia viu Música gostosa né Ela é uma delícia Muito linda Amor só dura em liberdade Verdade gente O ciúme é só vaidade É Sofro mas eu vou te libertar O que que eu quero se eu te privo Do que eu mais venero Que é beleza de deitar Você morou em Nova York Moré Um tempo lá O que aconteceu lá Que mudou a sua história A sua vida Que marcou Nossa senhora Muda a minha vida inteira Porque eu virei meio que americana né Imagina eu tava com 19 anos Não falava inglês O David Wolff me levou E tive que aprender inglês Meio que na marra Eu tava no estúdio Assinei um contrato assim Maravilhoso Pro lançamento mundial Eu fui apresentado O Walt Yachnikov Que era aquele quarteirão inteiro Da 7th Avenue E assim O presidente mundial Eu não acreditava Quando ele falou assim Ah então senta E toma palinha E assim Eu não toco bem Eu toco só pra compor E a vergonha Sabe Aí eu toquei inocência Ele disse Nossa você é uma estrela Tá contratadíssima E aí Eu consegui assim Uma coisa assim Uma experiência de vida Muito grande assim Porque eu trabalhei Com o David Foster Ele ouviu essa música Achou o meu estilo Muito único Isso é o que eles procuram O talento né Eu trabalhei também com o Patrick Leonard O Patrick Leonard fez Sabe aquela virada Da carreira da Madonna Quando ela fazia Aí ela foi pro Ray of Light Like an old father Just a little prayer Ela virou adulta Musicalmente Sim Foi o Patrick Leonard Que ela conheceu Começaram a compor juntos E ele falou assim Ah Madonna adorou Mostrei a capa do seu CD Gente isso aqui Eu nunca contei pra ninguém Verdade Ah gente que delícia Eu falei Olha que história incrível Até porque não tem nada a ver Mas assim Eu acho que agora Com você eu me sinto à vontade Obrigada Só assim É um prazer É uma coisa assim Bem íntima E ela E ele mostrou E aí no que ele mostrou Ela adorou teu trabalho E era tudo baseado Em alguma coisa oriental E todas de rena E eu queria misturar O Oriente com o rock Um pouquinho de Brasil Tinha todas essas ideias E ela pirou Ele veio falar comigo Ah Madonna ficou louca Mas enfim Eu só sei que ela saiu antes de mim Com Ray of Light Com todas as minhas ideias Com a rena igual Ai mulher Que delícia conversar com você Mas eu não sei mais o que fazer Eu preciso que você cante A gente vai cantar Vamos lá Qual a música que a gente vai agora Vamos lá Blom Luc dealing tudo I've never known As sejam before Till I saw you rise I feel you watching From the sky above In my lonely night I can't deny I can't deny I see a light with you tonight I feel your love, just down in my heart With you I am strong, with you I belong I feel your love, just down in my heart With you I'm so strong, with you I belong I feel your love, just down in my heart I feel so strong I've never known this feeling before Till I saw your eyes Tirei até a chefe do lugar pra ver Que linda, linda Como é você? Ai, que delícia Olha só, fica comigo, gente, que tem mais um bloco da Débora Blando Tá imperdível, a gente vai dar uma aguinha aqui pra nosso artista E a gente volta rapidinho E ainda hoje tem receita de família, olha, um doce delicioso, gente Um pão de mel, não perca, combinado? Até já Até já Até hoje Poucas mulheres podiam ter seu próprio perfume Agora, se elas podem, você também pode Chegou IP Alquimia O primeiro amaciante concentrado com duas fragrâncias que você mistura do seu jeito Crie, invente IP Alquimia Suas roupas com perfume só seu Ah, pra você é macineiro Eu digo, não, não sou macineiro Eu sou um fã do meio ambiente Eu sou um fã do meio ambiente Na IP eu trabalho há quase 22 anos Imagina se eu tivesse que cortar alguns pinheiros Pra conseguir essas tábuas Então essa é a minha intenção É ajudar o meio ambiente de todas as formas Essa madeira aqui nós transformamos elas em imóveis E vão ficar anos na casa das pessoas Quando o José Lito veio me pedir a madeira Foi exatamente quando a IP começou a falar mais sobre o meio ambiente com os funcionários E isso aí mexeu muito com o José Lito O meu intuito é esse É reciclar Dá pra todo mundo ajudar Recique de alguma forma Ajude o meio ambiente Pra que nós possamos ter um mundo melhor Estamos de volta com Débora Blando Nessa entrevista super gostosa Que com certeza, gente, vai marcar a sua vida Porque tá marcando a minha, viu? Receber, eu sou tão sua fã Que delícia Tô muito feliz de ter te conhecido E tá aqui com vocês É bom, né? É bom As nossas almas são gêmeas Com certeza Eu quero saber com relação a trilha de novela Que foram muitas, né? Gente, tem tantas Olha, tem viúma Que o povo ama Que foi a abertura do Corpo Dourado Inclusive eu participei da novela Somente o sol Você e eu Eu quero mergulhar Num beijo seu Eu vejo luzes Goando de sonho Misturo as cores Que o amor me deu Somente o sol O sol Se escondeu Ai, tô arrepiada, gente Até a cabeça, o pé, tudo aqui Eu adoro essa também Que delícia É uma versão do I'm not in love So don't forget It's just a silly face I'm going through Grande sucesso, né? Marcou também Muita gente É Grande sacada Você fez chocolate com pimenta Chocolate com pimenta Olha só E muito mais Eu tô fazendo como se fosse, né? Um pedacinho de cara Tem que ser tão um pedacinho E a música que foi tema da campanha da Coca-Cola Boy, boy, boy Why you wanna make me blue I love you, boy With all my heart and soul Você lembra disso? Gente, que bacana São tantas Eu lembro Essa foi a primeira Essa foi o primeiro single E foi a campanha da Coca-Cola mundial Que bacana, né? Gente, uma loucura Muita história Muita história Tem mais Olha só Você gravou também Deixa eu falar Olha Álbum nos Estados Unidos Músicas pra trilha sonora E até pra filme, é isso? Pra filme Teve um que Junto com o seu sonho da Disney Do filme Atlantis Que eles me chamaram Junto com o meu sonho É muita coisa É muita coisa, né? É música linda Mas olha Agora eu vou pedir pra você cantar uma música É jeito particular? Jeito particular Dá pra cantar? Dá Vamos lá Vamos lá? Vamos Solta aí, DJ Nós dois Ninguém mais Tem que entender O bem que faz A paz Que encontrei Na tua alma E me entreguei Você me aceita Do meu jeito Mesmo que eu seja Um pouco a mais Em mim você não vê defeito A perfeição a gente faz O amor não tem jeito Não Não tem raça Forma Não tem cor É nosso chão Pra liberdade No fim A única verdade Que o tempo nunca cala Oh, não Só existirá Solidão Se achar normal Ter preconceito Oh, oh, oh E de quem é a sanidade? Quem é o dono da verdade? Que atire a primeira pedra Nós dois Ninguém mais Tem que entender Obrigada Ai, que linda ela Gente Que voz abençoada Que você tem Eu só te desejo Mais sucesso Continue ser Essa pessoa linda Que você tem um brilho Uma luz interna Que você alegra Onde você passa Né? Você sabe que tem Um ditado em inglês Que eu gosto muito Que é super apropriado It takes one To know one Ou seja Você precisa ser Pra poder enxergar no outro É isso que eu tenho a te dizer Minha linda Obrigada De brilho De luz Você também Amei Olha, amei Amei Com você Também É gente da melhor qualidade Né? Pra trazer Lógico Pra você que assiste O APTV 12 anos A sua família Acompanha a gente Ouvir tanta gente crescer Assistindo o nosso programa É uma delícia Por isso eu só tenho Que agradecer Pela sua audiência Então fique comigo Porque depois do intervalo Tem receita de família E um pão de mel Show de bola Até já Alô? E aí filho Oi mãe Tá perdido né? Um pouco Lava roupas eu compro hein mãe É só achar o que tem o X Acha o X Acho o X X Acho o X X X X X O X Achei Tixan IP Com enzimas ativas Tixan deixa suas roupas Mais limpas e perfumadas Roupa pra lavar Dá um X nela Ô mãe Que botão que aperta mesmo? Tixan IP Poderoso como você Até hoje Poucas mulheres Podiam ter seu próprio perfume Agora se elas podem Você também pode Chegou IP Alquimia O primeiro amaciante Concentrado com duas fragrâncias Que você mistura do seu jeito Crie, invente IP Alquimia Suas roupas com perfume Só seu Receita de família Oferecimento Chefa É mais que sabor É sabor a qualquer hora Já estamos de volta E agora é uma hora doce Aqui no APTV A gente vai te ensinar Um pão de mel especial Que tem uma história linda Com a chefe Lilia Guiar Bem vinda querida Fez uma viagem Ótima viagem É verdade que tem uma história linda Esse pão de mel É uma receita que eu tenho um carinho Todo especial com ela Porque através dela Eu mudei minha vida completamente E assim E hoje eu ajudo muitas pessoas Também a ter uma renda extra A mudar de vida É bem bacana É isso aí Tudo começou Quando ela perdeu o emprego E virou uma doceira profissional Né? É isso aí Então anote os ingredientes Porque essa receita É muito legal E você pode ganhar Um dinheirinho extra com ela Pão de mel Ingredientes Três xícaras de chá De farinha de trigo Uma xícara de chá De chocolate em pó Uma xícara de chá De açúcar mascavo Duas xícaras de chá De leite chefa Duas colheres De sopa de óleo Seis colheres De sopa de mel Uma colher de sopa De canela Uma colher de sopa De cravo Uma colher de sopa De fermento Ingredientes para recheio Uma xícara de chá De doce de leite Ingredientes para cobertura Meio quilo de chocolate Fracionado picado Vocês viram que Além de doce É rosa Esse balcão hoje Aqui Pra essa receita Né, Lili? Rosa e doce É isso aí Vamos lá A gente começa por onde? Olha, é super simples É só misturar Não precisa nem de batedeira Essa receita É só misturar Adoro isso Vamos lá É a farinha O açúcar mascavo O chocolate em pó O leite A gente tá usando Leite chefa integral Leite chefa integral Tem que ter na sua casa Que é coisa boa, hein? Você sabe que um produto De qualidade Dá toda a diferença Numa receita É, faz toda a diferença É verdade Óleo Canela Canela E fazer a reação química Daí a massa pronta Aí hoje em dia Eu uso essas formas Entendi Isso também compra fácil Né, em casa Compra fácil no mercado Que vende produtos Pra confeiteiros Untada, tá? Ela tá untada com o que aqui? Aqui ela tá com desmoldante Agora quem não tiver desmoldante É, manteiga ou margarina Mãozinha mesmo, gente É isso aí A gente já untou muito em casa Até porque às vezes Desmoldante Você tem que ir num lugar Pra comprar E aí você já tem em casa A manteiga, a margarina Já passa e acabou, né? Hoje você atende Todo tipo de trabalho? Atendo Festas, casamento, tudo? Festa, casamento Mas você sabe que hoje em dia Eu tô dando mais consultoria, viu? Consultoria, curso Você mora em São Paulo, né? São Paulo Ó, a gente dá uma batidinha Sempre pra tirar o... E presta atenção Que ela não enche até a borda, hein? Tem que ter um pouco menos, né? Um pouco menos Porque tá com o fermento Ele vai crescer Tá, ele vai crescer, né? Olha aí, ó Bom, feito tudo isso Feito tudo isso A gente vai pôr no forno 180 graus Depende muito do forno Tem forno que é uns 20 minutos Forno que é uns 30 minutos Em regra, de 20 a 30 minutos Forno 180 Tá certo Tá bom? Quanto você coloca no forno Está na hora de um recadinho Chefa pra você Agora você curte os sabores do néctar De frutas chefa Onde quiser Com as novas embalagens em lata Você tem sabor a qualquer hora do dia Escolha o seu Tem sabor laranja Uva Maracujá Pêssego Tangerina E o novo sabor goiaba Todos uma delícia Experimente também o chá verde Sabor pêssego e limão E o chá branco Sabor lixia Super gostoso e refrescante Chefa É mais que sabor É sabor a qualquer hora O nosso já está assado E já esfriou pra gente poder manusear Exatamente Agora a gente vai cortar Rechear E cobrir E recheia com doce de leite? Com doce de leite Pode ser qualquer recheio Pode ser qualquer outro recheio Mas o tradicional é doce de leite O chocolate você derreteu ele no micro-ondas de... De 10 em 10 segundos De 10 em 10 segundos? É Vai derretendo e vai mexendo Tira, mexe, tira, mexe Quando o chocolate secar Que demora quanto tempo mais ou menos? Depende muito do ambiente Da temperatura do ambiente Mas um... Meia hora Meia horinha Ele vai ficar assim Vai ficar assim E aí a gente tem até um cortado aqui Olha que bonito Vou experimentar esse Bora Olha, pra experimentar Vocês não acham que eu tinha que morder um por um? Pra ver se tá bom esse daqui Eu acho Olha, que maravilha Tá servida? Então faz essa receita Tá lá no site aptv.com.br Muito bom, né? Maravilhoso É uma receita muito boa Você vê que é uma receita simples Nossa, que sabor delicioso E ele fica macio, úmido Muito bom Obrigada, Lili Super beijo pra você, viu? Obrigada a você Quando tiver mais receita Eu sei que você faz workshop aí pelo Brasil afora Dá curso Essa mulher é multi, gente Transformou uma dificuldade em sucesso absoluto Parabéns, viu? Obrigada E a gente fica por aqui Uma excelente semana Ó, beijão no seu coração Um beijo doce pra você Fique com Deus E até a semana que vem Tchau E até a semana que vem